Cara, eu vi, o cara correu, o polícia foi pau, pegou na parte de trás da coxa, bateu no femo, como era 380, não teve poder de quebrar o osso, saiu pela lateral. Cara, o legal estava vendo a perna do cara, a perna do cara virou uma bola. Ô, mas você está indo ou está chegando? Cheguei agora, cheguei agora, vim direto até o aeroporto. Deixei as malas na motel, estamos aí até segunda. Show de bola. Prazer em rever você, vim direto. Sabe que eu te amo, né? Você também, cara. Estamos juntos há bastante tempo. Cara, estamos sempre por aí que precisam da gente. Show de bola. Ô, você chegou hoje também? Cheguei ontem. Normal nada. Olha, deixa eu te ensinar um negócio, você é aqui de Cascavel? Sim. Tá. Galinha que acompanha a pato, morra afogado. Você é um delegado de polícia, esse é do Mato Grosso. Você é de Minas, não, é Espírito Santo, Santa Catarina. Não, mas eu sou de Santa Catarina. Espírito Santo. Espírito Santo. Se fosse mineiro é quem come quieto, né? O Ais, mas eu sou de Minas. Vai para o estágio lá, pô. Aprende, o delegado de 5 mil. A primeira lotação sua foi Minas. Foi Minas. O Leste Mineiro e Patilha. Você entrou com quantos anos? 26. 26 foi 27. Solteiro, quando você entrou? É, eu estava casado. Tá. Namorei, terminei. Três meses, consegui namorar, terminei. E por uma população com senso comum, assim, tipo assim, às vezes o cara não sabe o que o juiz faz, que o promotor, mas o delegado faz, todo mundo sabe. Sim, sim. O cara não sabe o que é o juiz, então acha que, pô, é o prefeito e o delegado que manda na parada, sabe? No senso comum. Rapaz, você sabe que é um negócio, ó, existe algumas regras depois que a gente fica mais velho. Eu sou o mais velho da troca, o que está acontecendo? 34. Eu estou com 30. 36. Eu estou com 45, pô. Ó, coisas que eu aprendi na minha vida. Até a Tati me ensinou, a Tati tem uma frase que é muito legal, ela diz assim, a gente casou para ser que até a morte nos separe, nem que a morte seja hoje à noite. Não, é? Você já sente a pressão, já. Não, ali eu senti. E, cara, regra, eu sei que é feio falar, mas é verdade. É, um pau, uma mulher. Uma vida feliz. Um pau, duas mulheres, uma vida desgraçada. Meu irmão, não dá, não dá, só dá B.O., só dá confusão. A verdade é que a galera gosta de pagar de comedor, mas vai dinheiro para o ralo, fode com tudo, ferra com tudo. Cara, não vale a pena. Não para nada de pressa, tá ligado? Hein? Não trabalha direito, não fornei direito, não se fornei porra nenhuma. Se a vida é vaga de espaço, como é que pode fornei porra? Cara, mas, sei de sacanagem. Se você der uma pesquisada e colocar assim, fórmula mágica para passar em concurso no YouTube. Tem coisa pra caralho. Cara, sabe o que vocês dizem? Eu achei, o cara tirou do ar. O tal do coach dos milagres. Não estou de sacanagem. O que que era? O cara, não, não estou de pilha. O cara fazia um cronograma, até parecido com o que a gente passa nesse cronograma, de 60 dias. Teoricamente, você olha o cronograma, o cara, pô, o cara bateu o edital inteiro. Mas como é que o cara estuda 9, 10 horas por dia, de segunda a segunda? Do dois meses, como é que ele grava a informação? É um problema básico com outras pessoas que tem no Brasil. Que tem hoje, que é assim. Nada pessoalmente, estou falando abertamente. É uma esquizofrenia de mentira compulsiva. Que é o que que acontece, cara. Olha o que que mais tem no Brasil. Porra. Tem um galerão que trabalhou aqui na Alphacom. Pô, tem muita gente boa que trabalhou e saiu pra fazer outras coisas. Tem gente que trabalhou aqui que, porra, se você pegar os 300, 400 colaboradores, todo mundo sabe a história e ninguém gosta do cara. O cara consegue migrar pra internet e ele consegue criar uma aura de defesa, de reclamação de vídeo, que a galera acha que o cara é bonzinho. O certo é errado, o errado é o certo. Aí começam essas vibes malucas. Cara, teve um moleque aqui, eu tenho intimidade com ele, liguei na época e conversei. Falei, cara, não faz isso, você vai se foder. O maluco passou pra PRF. Nem trouxe pra cá, porque eles conhecem, você sabe como é que é a equipe, né? Liguei e falei, cara, que porra é essa que você tá fazendo? Tem um PF que fez também. Acho que você deve saber quem é. Oi? Você sabe quem é o PF que fez? O negócio de planos? Tá. Não, é, eu vou te falar aqui depois. E teve um PRF. O que o cara montou? O cara montou a fórmula da aprovação. Acho que era esse o nome. E aí ele dava uma fórmula de aprovação e tal, tal, tal. Como ele não tinha, ele não pode indicar vídeo aula, porque senão ele perde porque joga pro curso. Não pode indicar PDF. Ele tava indicando os livros de referência, tá? E fez um bagulho maluco lá e fazia acompanhamento pro cara. Aí eu conversei com ele, falei, cara, isso que você tá fazendo aí é trabalho de psicologia, você vai mais psicólogo? Porque assim, chegou um ponto que ele parou de ensinar o cara a estudar, foda-se a referência, se funciona, não funciona, é com ele. Virou conselheiro. Conselheiro matrimonial, conselheiro de depressão. E assim, eu não sei por que a galera cai nessa porra, meu irmão. É sentar o rabo. Na tua época, como é que tu fez pra estudar? Eu sempre falo pro pessoal, eu falo, cara, eu sou adepto do brilhantismo simples. Se você fizer o simples bem feito, é o mais que o suficiente. Senta a pôr da bunda, faz o do dia, faz o seu, faz o bem feito e acabou. É que o pessoal quer o quê? Todo mundo quer a boletinha, uma fórmula mágica. Primeira coisa, se o cara ver na internet, se o cara chegar e você falar assim, eu tenho uma fórmula, você já pode parar o vídeo, que não existe. Eu não tenho um plano de estudo. Quando eu vou dar aula de plano de estudo, não existe plano de estudo, o plano de estudo é seu, pô. Você só ajusta o início. Eu te dou as estratégias que você, as orientações do que você tem que adaptar, do que você tem que fazer. Mas como que eu vou pegar e vou falar pra você, não, faz isso aqui porque vai dar certo. Não sei se o cara é formado em direito, você tem contabilidade, você tem física, você tem matemática. Qual é necessidade do cara? Se o cara é muito bom em penal, você tem muito... Aí eu vou lá, o cara é formado em física no IME, eu vou botar lá, o I, o cara é engenheiro do IME. Aí eu vou botar pro cara o mesmo tanto que eu coloco de raciocínio lógico pro meu analfabeto que nem eu, que não sabe nem fazer a condição de divisão. Aí o cara fala, mas aqui dá certo. Mas o Diego tava mandando uma, e aí, quieto? O Diego tava mandando uma aqui, que é verdade. Ele falou assim, você tava falando lá em cima, porra, mas nem porque é tudo pronto também. O cara quando chega, porque a gente quando dá aula lá na plataforma, a gente dá uma aula geral, mas a regra é, você monta, não é? O cara chega e pergunta pra você, ai, mas me ajuda lá, eu trabalho de manhã. E eu trabalho à noite? Eu tenho dois filhos? Eu tenho... Pô, meu irmão, se vira, é o horário que der. Poxa, o cara não conseguiu nem fazer um plano de estudo, meu irmão, tá fudido. Meu Deus do céu. Cara, hoje em dia aqui é tudo mastigado, esquematizado e pronto. Se eu quero que eu estudei pra ele, então bota aí, se eu gostar pra você também. Cara, sabe o que a gente percebeu? A gente faz muito o Easy Research na entrevista. Olha só, empilhamento de material, cara. Sabe o que o cara faz? O cara pega... O cara pega um puta de um professor. Pensa comigo, o cara é bom, conhece o conteúdo, tem exercício, tá tudo certinho, mano. Olha o cara, não gostei desse professor, não gostei da didática. O cara fica trocando, mas não tem esse negócio de didática não. O artigo 5º, o artigo 5º, o 6º, o 6º, o 7º, o 7º, o 7º. O negócio tem que estar organizado, prático, objetivo, fazer exercício, simulado e pau. Isso foi o que a gente falou na aula ontem. Ele falou assim, cara, você que tá estudando, não tem essa de isso aqui é legal não. O que eu tenho que usar essa porra aqui? Então eu vou estudar, eu tenho que ler isso aqui daí. Vou ler. Não interessa se você é físico, se você é química, se você é a Maicon, se você é todo isso, faz o que você precisa fazer, não é pra ser divertido. É porque como a gente falou, é ruim porque tá bom, se fosse pior seria melhor ainda. Fala pro cara, se você tiver bom, você não funciona. Você nunca trabalhou em iniciativa privada, né? Nunca, cara. Nunca. Trabalhei desde 13 anos de idade. Então você conhece a iniciativa? Eu fiquei doido, aquele monte de reunião, na sala de vida do caralho, massa pra caralho. Fui gerente da Vivo, da Net, tem negação, de conta, gerente de varejo. Sabe o que eu conto pra meninada? Então você conhece o mercado aqui fora. Meu irmão, nego reclamando do salário inicial da... Vai ser direto, vai direto. Nego reclamando... Também é 4 pontos na rua, hein, meu amigo. Nego reclamando do salário inicial da PM Ceará, que é 4,100. Vai ganhar, meu irmão. Você vê o que você tem que fazer. Faz um currículo e vai arrumar emprego. Advogar. Não, eu falo isso direto. Pra você não é advogado, eu não tá ganhando isso. O salário mínimo. Eu conheço um colega meu que é advogado, que tem um escritório grande, que eles estão contratando secretário e tá exigindo o AB. Secretário pra receber telefone. Pra receber telefone. O AB pra ganhar 1.500 pontos. Não tem fila. A abseleção tem 10, 15 pra entrar. Não tem pra quem quer. Pra ganhar 1.500 pau. Olha, meu amigo, não é porque é ruim. O meu bagulho é... O mercado tá assim, saturou demais. É pau pra caralho 1.500 pau, hein. Beleza. Show de bola. Galera, a gente fez um vlog hoje ali com os professores. Assim, mais pra vocês verem a relação minha com eles. Todos eles quando vêm aqui a relação é essa. A gente é... A gente brinca, a gente conversa, a gente passou ali. O Eliel tá comigo. Dá um alô aí, Eliel. Ei, rapaziada. Alô, rapaziada. A gente ficou o quê? Uma hora conversando lá? Pra mais. Pra mais. Era pra gravar e a gente ficou conversando. Então essa é a nossa relação. Se inscreve no canal, dá um curtidinho, tem mais coisa pela frente. Alô, você.